E aí, você já ouviu algum trader falando de martelo e achou que você estava para assistir o próximo filme da Marvel? Pois é, esses são padrões de candlesticks e hoje eu vou te mostrar 5 dos principais usados na análise técnica. Seja bem-vindo a mais um vídeo do AtivaTrader, meu nome é Felipe Vela, analista CNPIT aqui da Ativa Investimentos e se você não é inscrito já vai se inscrevendo no canal e deixando like pra gente. Os padrões de candlesticks são excelentes ferramentas de análise técnica para detectar visualmente uma continuidade ou reversão na tendência. Existem centenas de padrões de candlesticks no mercado, mas hoje falaremos sobre 5 deles, sendo os principais engolfo de alta, engolfo de baixa, martelo, estrela cadente e doji. O engolfo de alta é um padrão formado por dois candlesticks, normalmente acontecendo ao fim de um movimento de tendência de baixa em que o segundo candlestick engloba o anterior. Eu vou mostrar aqui na tela pra vocês mais ou menos como funciona esse padrão. Ele denota pra gente que provavelmente a gente vai ter uma reversão de tendência e pode inclusive mostrar que é um bom ponto de compra com um stop bastante curtinho aí logo abaixo desse padrão. Só pra te lembrar, se você não sabe o que é tendência, o que são as linhas de tendência inclusive, né, que a gente pode usar em conjunto com os padrões de candlestick, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, então já se inscreve aqui no canal e te espero no próximo. Já o engolfo de baixa, assim como o engolfo de alta, acontece ao fim de uma tendência de alta e é composto aí por dois candlesticks em que o segundo candlestick tem o corpo preto, tá, negativo e que engloba o candlestick anterior. Normalmente denota pra gente uma ótima reversão de uma tendência de alta pra uma tendência de baixa, deixando uma boa venda com um stop bem curtinho logo acima do padrão. O próximo padrão de candlesticks que veremos hoje, na verdade é um candle apenas e é o martelo. Ele acontece ali no fim de uma tendência de baixa, ele possui um corpo bem pequenininho, normalmente sem pavio superior ou com pavio superior bem pequeno e com pavio inferior bastante alongado. Ele denota aí pra gente também, assim como o engolfo de alta, uma reversão de uma tendência de baixa pra uma tendência de alta e possivelmente nos dá a oportunidade de comprar um ativo bem descontado com stop pequeno abaixo das mínimas. Eu tô colocando aqui na tela um exemplo de um martelo pra que você veja como ele parece realmente com um martelo e como ele se encontra aí em um fim de uma tendência de baixa. O próximo padrão de candlestick que veremos hoje é a estrela cadente. Na realidade ela não é um padrão de candlestick, assim como o martelo é apenas um candle e inclusive ela é conhecida como martelo invertido. Acontece ao fim de uma tendência de alta, é um candle com um corpo bem pequenininho, sem pavio inferior ou com pavio inferior pequeno e com pavio posterior ou superior bastante alongado. Ela denota aí pra gente uma reversão de tendência de uma tendência de alta pra uma tendência de baixa, a gente consegue aí fazer uma boa venda com stop logo acima desse candle. Tô colocando aqui na tela pra vocês um exemplo de uma shooting star ou uma estrela cadente pra que você veja aí como ele se encontra ao fim de uma tendência de alta e como ele se encontra aí fisicamente no gráfico. E o último padrão de candlestick de hoje é o 2G. O 2G normalmente representa ali uma indecisão de mercado ou um equilíbrio de mercado. Ele é um candle em que a abertura e o fechamento dele estão muito próximos, se não exatamente no mesmo ponto e ele possui aí pavis superiores e inferiores. Pode acontecer ao longo de uma tendência de alta ou de baixa ou no meio do caminho. Como eu já disse, ele pode denotar aí uma continuidade ou normalmente uma reversão de tendência e ele tem esse nome aí do 2G porque ele se assemelha a uma cruz. Eu tô mostrando aqui pra vocês no gráfico agora como é um 2G e como ele normalmente pode definir aí uma indecisão de mercado e que pode levar a uma reversão. E aí, gostou de aprender um pouquinho mais sobre padrões de candlestick? Se você ficou com alguma dúvida e quer ver eles sendo utilizados na prática, eu estou ao vivo todo dia no YouTube da Ativa das 8h50 ao meio-dia. Mas qualquer coisa, se você não consegue me assistir ao vivo, comenta aqui embaixo que a gente vai te responder. Eu vou ficando por aqui e até o próximo AtivaTrain. AtivaTrain.com